Música Opa, tá começando aí os 15 minutos fora do ar 15 minutos fora do ar nada mais é Do que todos aqueles momentos que foram gravados aqui nesse quarto Durante a semana, mas que não entraram na programação, né? Porque muitas vezes a gente produz coisas que não são o quê? Valorizadas, né, Galo? Olha, é impressionante Vamos ver então agora os momentos aí que não entraram durante a semana A semana fora do ar, até mais E outro e-mail é do Matheus de Patrocínio Onde é Patrocínio? Patrocínio no Brasil Ah, Patrocínio é aquele negócio que nego bota ali pra fazer dinheiro? É verdade, então seria, bom, não sei onde é Matheus de Patrocínio Bom, e aí? Beleza, aqui é o Matheus de Patrocínio Queria que você fizesse os programas da MTV Só que na língua do caseiro Os programas da MTV na língua do caseiro Certo, cara? Vamos tentar aí, né? Vamos tentar aí Então, vamos começar aí, vamos começar aí Vamos começar aí pelo próprio 15 minutos Olha, dá pra fazer mais 15 minutos aqui já também De mais tarde, vamos lá fazer agora uma canção aí pra você Vai Vai Olha, dá pra fazer mais um debate aqui na fazenda Um debate aqui muito louco É o seguinte, esse debate aqui que vai discutir tudo da fazenda Todos os problemas dos bois, da gripe, dos animais Tudo bem, tamo aqui com o agropecuário do seu João da Silva Como é que tá achando o agropecuário? Cara, o que é que é um assunto louco aqui? É, foi louco? Mas aqui, boa verdade, né? Daí, eu não sei do que comia a cabra, né? Daí eu tenho que segurar a cabra, né? Porque daí, senão a cabra desce, né? Ou o barranco, né? Tu não come a cabra, né? Daí, né, gente? É, eu já vi, eu já vi É, eu já vi, eu já vi É, com o que a gente vai estar falando Que eu já enviar o dedo, né? O do Brasil, mas eu não vi o que era Eu não ia, né? O que eu ia fazer Eu não ia fazer Tá aí, alguns programas da MTV Na voz do caseiro Você pede e a gente faz Agora, eu acho que o futuro da astrologia Pois é, o futuro da astrologia É nego, na verdade, prever O futuro da astrologia é esse aqui Que abre Corta pra mim Fazemos assim E vamos agora A previsão do tempo Para a astrologia Sagitário Bom, o Sagitário Continua com chuva de meteoros Durante todo o dia A previsão É que piore nos próximos dias Já em Virgem e Capricórnio O tempo é bom Assujeito apenas A uma pancada de aerolito No fim da tarde Você pode saber como está o seu signo Pela previsão do tempo É verdade, rapaz É isso aí É isso aí Eu acho que tem um momento Que o aeromoço e o aeromoça Dão uma pinta tremenda Principalmente o aeromoço Quando ele chega lá Quando o cara vai no avião Ele vai dizer aquele anúncio De que você Tipo, você não pode ficar É Mas saída de incêndio Que ele faz Essa aeronave contém Duas saídas De emergência Ele faz assim Uma bichona Louca Não é um momento de pinta Agora você Aeromoça Você é aeromoça É o seguinte Toma cuidado Que você tem uma profissão de risco Uma profissão de muito risco Porque vai que Você está lá voando Muitos voos E de repente o que acontece Acontece que no meio Desses vários voos Você pode acontecer o que Que há O que que acontece Você pegar um passageiro chato Que implica com você Que enche o teu saco E uma coisa É um passageiro chato Na ponte aérea Outra coisa É um passageiro chato Em São Paulo, Dubai Aí é complicado E agora eu fico pensando Qual seria a razão De um homem escolher a profissão De urologista Ah rapaz E tem cada louco Nesse mundo aí O cara fala assim Pô será que o meu pinto É pequeno? Já sei Vou descobrir como Sendo urologista O cara faz essa profissão Só pra ver se o dele É pequeno ou não Que loucura Que loucura Psicodelícia 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 Por isso que não tem Muita mulher urologista Imagina Tá bom doutor Claro Ok Seu Ivan Seu Ivan O seu membro está rijo Seu Ivan Por que é? Hein? Só porque eu sou a cari... Né? Então Que fantasia sexual Aí do adolescente Hein? Qual é a tua gripe? Qual é a tua? Porque eu não entendo a gripe Meu irmão Porque a beterraba Vem e entra no meu corpo A beterraba me dá nutrientes A beterraba Cora a minha pele A beterraba Beterraba dá umas morais Para os meus órgãos Agora a gripe A beterraba entra no seu corpo É isso mesmo? A beterraba entra no meu corpo Caralho Que coisa é? Entra no meu corpo pela boca Que sacado? Ó porra Kiago Na moral Kiago Para aí cara É isso que acontece A beterraba entra no meu corpo Agora o pepino também E a gripe não A gripe Kiago Entra no meu corpo Para fazer o que? Para me deixar de cama Entendeu? Me leva para a cama a gripe A gripe me deixa com dor de cabeça A gripe é no ático então né? Essa gripe bicho Me deixa quente De cama Né? Quer dizer Ela realmente é demais Falando de profissões de risco Tem um cara no aeroporto Que tem uma profissão de risco né Kiago? Quem é? Aquele cara que fica assim ó Pro avião Tipo Que que Olha que que é isso né Kiago? Que parada é essa né Kiago? Ah deve ser uma coreografia assim né? Para deixar o negócio mais bonito Esse cara é tipo o que? Um flanelinha do aeroporto Tá ligado? O cara é flanelinha do aeroporto Porque valet ele não é né? Porque se fosse valet O piloto saltava e o cara Ô piloto sai Ô valeu comandante Desce aí que eu vou estacionar A tua aeronave Rapidinho Ô meu Deus Nossa Podem desembarcar Por favor Procedimento de portas Não é né? O cara é um flanelinha No aeroporto É Por isso que quando Muitas vezes o piloto Para no aeroporto Naquele lugar que não tem portão Que tem um ônibus Que você salta na pista É para não pagar o flanelinha É para economizar E diretamente o dinheiro Temos outro e-mail E-mail da Patrícia Lemos de Cubatão A cidade de poluição Adinei por favor Defenda Cubatão A cidade que todo mundo diz Que é a mais poluída do mundo Vamos defender Cubatão como? Com a música Toca a coisa aí Vai lá Cubatão é cultura Cubatão é amor Cubatão, meu irmão Não é só poluição Cubatão é legal Cubatão é bem grande Cubatão Cubatão tem fumaça Cubatão Bob Marley Cubatão ameaça Natural Cubatão tem árvore Cubatão tem verde Com cinza Cubatão Cubatão não é Santos E nem é São Paulo É meio do caminho Por ti tenho carinho É essa cidade que cresce Em São Paulo No Brasil coração Cubatão Cubatão Impressionante Agora tem pânico geral Que acontece Recomendações drásticas Evitar aglomerações Em ambientes fechados Ou seja Tu não pode ir na convenção Da torcida do Flamengo Evitar ônibus E van lotado Também porque é um ambiente Fechado e lotado Tu não pode trabalhar De jeito nenhum E o álcool em gel É uma maravilha Tem gente que gosta do álcool em gel Que safadeza Essa voz de álcool em gel Que que é isso? Essa empregada doméstica Que limpa a vidraça Essa pessoa fica pendurada Bicho Sabe assim Aquela mulher é o Homem-Aranha Ah rapaz Contanto que ela Que ela seja gostosa Viu Ela pode fazer o que ela quiser Bela Bela observação E o correspondente de guerra É perigoso também Estamos aqui Em meio a um tiroteio Muito violento Na república de Ruanda No centro da África Neste momento Os tiros aumentam Ah Ah Frederico Eu sempre te amei Continua a matéria aí Rapaz Você vai morrer Continua a matéria Os telespectadores Aqui o crime é denso Ah meu Deus Cadê o personalismo? É complicado Realmente dá medo isso É isso aí Como é que é Quando o reciclagem Vai dizer qual é que é Põe o papel numa testa O vidro na outra É isso aí Eu tô dando a própria esgota E vamos lá pro comercial Situação Ei Se não cortou Eu tô fazendo um rap ruim Então Não tem problema não Olha a situação Aqui todos irmão Nessa divagação Rimando várias vezes Com a mesma sílaba É Hum 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 O que acontece de mais chocante Engraçado Esquisito Estupendo